Moreno Me convidou para dançar um chote Beijou meu cabelo, cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno Que eu forrópiei até o dia clarear Oi, 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 oi Cantei por teu olhar Moreno, chegue mais pra cá Meu dedo vai me chamegar Oi, 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 oi Meu jeito balancea o corpo inteiro Faz meu coração bater Ligeira assim eu vou me apaixonar Moreno Moreno Me convidou para dançar um chote Beijou meu cabelo, cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno Que eu forrópiei até o dia clarear Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno, chegue mais pra cá Meu dedo vai me chamegar Oi, 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 oi Meu jeito balancea o corpo inteiro Faz meu coração bater Ligeira assim eu vou me apaixonar Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno, chegue mais pra cá Meu dedo vai me chamegar Oi, 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 oi Meu jeito balancea o corpo inteiro Faz meu coração bater Me diga se eu vou me apaixonar Ei! 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 Ei!